Não foi fácil o que vocês passaram aí, não está sendo fácil, mas nós vamos trabalhar firme para que isso nunca mais aconteça, para que tenha as faltas de tempo, para que a vida de vocês melhore. É o que a gente agradece. E faz ano que está aí, né? Faz ano que... esse ano vocês vão ver esses negócios asfaltando. Promessa em cima de promessa e... E parece que não vai. Essa rodovia foi aberta pelo general Geisel e vai ser fechada pelo capitão Bolsonaro. Se Deus quiser. Com certeza.